O promotor de justiça, Franklin Lobato, que está cumprindo a agenda pelo interior, esteve ouvindo o depoimento de mulheres de Marabá, que residem no bairro Liberdade, no Núcleo Cidade Nova. A roda de conversa é um projeto do Ministério Público e da Promotoria de Violência Doméstica. E a caravana da mulher desloca até os pontos onde há maior índice de violência doméstica. Aqui nós estamos observando uma roda de conversas, aqui no Grito do Silêncio, e com isso a gente pretende encaminhar essas denúncias para o Núcleo Mulher, para que o Núcleo Mulher possa tomar as providências nos casos que não forem da atribuição da Promotoria de Violência Doméstica da capital. A roda de conversa do projeto Gritos do Silêncio aconteceu na sede do Instituto Osana Lopes de Abreu, no bairro Liberdade. As palestras e bate-papos realizados pelo promotor visam conscientizar a sociedade sobre a não violência à mulher. O nosso objetivo como promotor de justiça é fazer as palestras, quer seja nos municípios, quer seja nas escolas. Nós temos um trabalho que a gente vai fazer palestra com as crianças para conscientizar a criança desde cedo da não violência contra a mulher. Nós temos a caravana da mulher. Nós temos o programa Voz da Cidadania, que foi premiado agora pela nossa associação do Ministério Público, como prática exitosa do Ministério Público. Nós temos um quadro chamado, um quadro televisivo chamado MP Bate a Sua Porta. Franklin Lobato é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Atua também como professor de direito penal. E durante sua visita a Marabá, também fez o lançamento do seu livro 100 páginas de poesia. E foi escrito por ele quando estava na coordenação do Núcleo Mulher. A obra traz diversas poesias sobre o enfrentamento da violência doméstica. Nós temos algumas histórias aqui que contam sobre homens que sofreram violência, que reproduzem violência dentro de casa. Nós temos situações de violência interfamiliar. Nós falamos um pouco na poesia Cuide da Terra sobre a importância de defender a mulher num ambiente de trabalho, com igualdade de direito com os homens, a igualdade de oportunidade, qualificação profissional, que é isso que o Núcleo e a promotoria estão defendendo em todo o Estado do Pará. Obrigado. 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 Obrigado.